E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, hoje vou mostrar mais um pouquinho como que tá aqui o andamento da obra aqui, ok? Mostrar pra vocês aqui direitinho. Nós estamos na terceira semana, tá? De obras, né? É a terceira semana. Eu vou mostrar pra vocês aqui o andamento. Na terceira semana de obras aqui, beleza? Nós fizemos o telhado aqui da garagem, né? Esse telhado aqui. Fizemos a parte lá de cima da casa mesmo que não tinha telhado. Já levantamos as paredes, mas agora, como começou a chover bastante aqui, né? A gente deu um tempo lá e tá focando aqui dentro da casa, tá bom? Já colocamos aqui o forjinho. cor de gesso, tá? Já com as lâmpadas aí, né? Com isso. Com a iluminação. Aqui é a cozinha, né? Aqui é um quarto. Ok? Aqui já foi colocada a cerâmica. É um piso aqui, ó. Oitenta por oitenta. Já tá pronto aqui. Falta fazer só o rejunte, mas como eu vou emmaçar as paredes, então eu não fiz o rejunte ainda, porque acaba sujando, né? Aqui é o banheiro. O rapaz começou a colocar cerâmica nos banheiros hoje. A parede aqui já foi concluída. Praticamente, né? Aí falta das laterais aqui. Isso aqui tudo é a dona Vânia que escolhe, viu? Coisa de cerâmica. Tudo é a dona Vânia. Isso aí eu só... só uso a carteira. Era a que escolhe. Então, os dois quartos, ó. Já foram colocados... Toda a cerâmica, os rodapés, né? O forro também já tá tudo pronto aqui. Direitinho. E aqui na cozinha, ó. Também já... Quando acabar o banheiro aqui, assim que terminar, assim que finalizar o banheiro... Aqui, né? Aí a gente vai pro revestimento da cozinha. Aqui tinha um muro com... Algumas prateleiras, algumas coisas aqui, né? Aí eu pedi pra tirar. Né? E vamos fazer só um... Colocar uma pedra aqui, né? Uma pedra de mármore aqui. Só pra dividir a sala da cozinha. Ok? Nós estávamos lá fora, mas começou a chover. Aí eu falei pro pessoal, nós vamos... Vamos focar aqui dentro agora, né? Na parte interna. Quando passar... É... Melhorar o tempo novamente, né? Aí a gente vai... Novamente aqui, ó. Foi feito... Não deu tempo de rebocar, porque começou a chover. Aí a gente foi pra dentro da casa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Mostrando pra vocês aí o andamento da obra, tá? Terceira semana. Terceira semana de obra. Hoje é dia 26. Dia 26 de... Agosto. 26 de agosto de 2022. Beleza? Um abraço.